Itens 7 e 8, processos 48.500, 10.41.2004.51 e 10.40.2004.99 Autorização para as empresas hidroelétrica Cambará SA e hidroelétrica Embaúba SA implantar e explorar em regime de produção independente de energia, respectivamente, as PCHs Cambará e Embaúba, localizadas no município de Jaceara, no estado de Mato Grosso. O diretor relatou o doutor Edivaldo Santana e quem estará lendo a decisão é o diretor Julião Coelho. Em 11 de outubro de 2011 foram aprovados, respectivamente, os projetos básicos das PCHs Cambará e Embaúba. Em 13 de outubro de 2011, por meio dos memorandos 859 e 863, a SGH encaminhou à SCG os processos para providências quanto à outorga dos empreendimentos. Em 11 de novembro, 25 de novembro, 9 de dezembro, 16 de dezembro, 2 de janeiro e 25 de janeiro, as empresas encaminharam a documentação necessária à outorga. Em 9 de março de 2012, por meio das notas técnicas 102 e 101, a SCG fez a análise do assunto e opinou pela emissão das outorgas. As minutos de resolução foram analisadas e canceladas pela Procuradoria. Em 12 de março de 2012, os processos foram distribuídos ao doutor Edivaldo. É o relatório. Procuradoria. Por não haver questão jurídica controversa, a Procuradoria apenas vistou as resoluções. Trata-se das solicitações das empresas Cambará e Embaúba para implantar e explorar a PCH Cambará e a PCH Embaúba, respectivamente, com 3.590 kW e 4.500 kW de capacidade instalada sob regime de produção independente. A SCG verificou que as empresas apresentaram toda a documentação referente aos requisitos legais e técnicos, comprovaram sua regularidade jurídica e fiscal, qualificação técnica e capacidade financeira para a construção dos empreendimentos, atendendo o disposto no artigo 19 da Resolução 395 de 1998, recomendando a aprovação das outorgas. Nos termos da Resolução Normativa 77 de 2004, por se tratarem de PCHs, as empresas têm direito ao percentual de redução de 50% a serem aplicadas em cargos de TUSTE e TUDGE incidindo na produção e no consumo de energia comercializada. Diante do exposto do que consta dos processos 48.500, 10.41 de 2004 e 48.500, 10.40 de 2004, voto o doutor Edvaldo pela emissão de resoluções autorizativas na forma das minutas anexas que visam autorizar as empresas hidrelétrica Cambará-SA e hidrelétrica Embaúba-SA a implantar e explorar, respectivamente, a PCH Cambará e a PCH Embaúba, sob regime de produção independente, estabeleceram o percentual de redução de 50% a serem aplicadas em cargos de TUSTE e TUDGE, enquanto a potência injetada por cada usina nos sistemas de transmissão e distribuição foi menor ou igual a 30.000 kW. Esse é o voto. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu pela emissão de resoluções autorizativas que visam autorizar as empresas hidrelétrica Cambará e hidrelétrica Embaúba-SA a implantar e explorar, respectivamente, os PCHs Cambará e Embaúba, sob regime de produção independente de energia e saber se o percentual de redução de 50% a serem aplicadas a TUSTE e TUDGE, sempre que a potência injetada foi inferior a 30.000 kW.